Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se! E se curtir o vídeo, clique em gostei! Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais! Aplausos Ai, 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 ai! Deu para sentir como é que o programa vai ser hoje? Josimar Bianchi, velho, eu fico tão feliz de encontrar com você! Eu realmente, eu fico emocionado de ver o carinho que você trata com o que Deus te deu! Glória a Deus por isso, né? Alex, a gente ama você, viu? Saiba disso que a gente sempre longe com essa agenda nossa aí, mas o coração está perto aqui! Saiba disso e eu sou grato a Deus por sua vida! Muito bom! Porque é o seguinte, velho, talento, Deus dá para muita gente, não é para todo mundo não! Tem muita gente que acha que Deus deu e não deu nada, fica apagando o mico aí, vai fazer coisa... Toma vergonha essa cara, miserável! Se Deus não te chamou para ser artista, não seja! Ô, palavra de jovem! Enfim, tem muita gente que Deus capacita com talento, Mas a pessoa não cuida, não zela por aquele talento! Às vezes o cara acha que ele nasceu cantando bem, ele não estuda, não se aperfeiçoa! E o Josimar, por que eu estou destacando isso? Porque o Josimar é um camarada que ele estuda, velho, ele investe! Desde novo ele tinha essa, como você conta no DVD, essa fomeagem de poder tocar! Lembra um caso que você conta aqui? Que você era tão fominha de ir para a igreja, você queria tocar bateria? Porque o violão todo mundo já tocava! Exatamente! Lá na igreja já tinha cinco pessoas tocando violão! E o cara me perguntou, Josimar, quantos finais de semana tem no mês? Ah, às vezes quatro, às vezes cinco! Pois é, já tem cinco tocando violão! Quem sabe você pode tocar bateria! Só que tem um porém! A igreja era tão tradicional que não podia usar bateria, rapaz! Como é que é isso? Ah, foi um não duplo, né? Mas tu vai parar no cu da mocidade que podia tocar! Isso, aí o pastor falou, não, no cu da mocidade você pode tocar, que é tranquilo! Só que a bateria não podia ficar na igreja, porque se algum daqueles conservadores visse a bateria no altar da igreja, poderia até me excluir, né? Aí, isso é coisa antiga, gente, isso já passou, graças a Deus! E eu levava a bateria num carrinho de mão, rapaz! Isso é que é fomeagem, velho! Isso é que é fomeagem pra tocar! E só que o carrinho de mão tinha uma alça quebrada lá, uma... Exatamente! Uma alça do carrinho de mão era troncho, porque um, eu enfiava um cabo de vassoura pra poder dar firmeza e eu levava a bateria! E aquele pneu meio murcho, eu andando naquela favela, rapaz, é que nem eu não era ver isso, não! Mas levava e trazia todo sábado, tocava no cu da mocidade! Toda sexta, eu chegava mais cedo na igreja, e aí depois o zelador tinha que ficar esperando, porque eram duas viagens! Eu tinha que dar a primeira viagem, depois voltar e dar a segunda viagem, pra levar a bateria embora! Isso era uma paixão alucinante pela música, né? Já, já nasci num berço musical, né? Graças a Deus, meu pai, ele entendia muito de música, meus irmãos trabalhavam com a música na igreja, me deram esse apoio, o Aldo, o Dalto, sempre já me injetaram isso, né? E a música também foi um instrumento na minha vida pela questão da saúde também, né? Eu tinha falta de coordenação motora, dificuldade no aprendizado, e quando meu irmão começou a me ensinar o violão, isso começou a ser estimulado, e aí eu fui curado! O Dalto? O Dalto! Eu tenho irmão que se chama Dalto também! É mesmo? Coitado! E o mais gente boa! É gente boa, é gente boa! Quer dizer que o Dalto que começou a te aplicar, e hoje provavelmente você toca menor que... Nada, o Dalto é o mestre! Toca muito? Toca demais, na hora você tem que trazer o Dalto... Dá só uma brincadeira no violão, só para o pessoal entender o potencial. Ok. Vem com Josué, tá Jericó, Jericó, Jericó! Vem com Josué, tá Jericó, e as muralhas subirão! Vem com Josué, tá Jericó, Jericó, Jericó! Vem com Josué, tá Jericó, e as muralhas subirão! Caralho! Vamos fazer um segundo, pô! Calma, cai a bola 8 aqui, ó! Tem a ver comigo, bola 8! Tem a ver comigo, bola 8! Ué, o que é isso, Bia? Caiu tudo! O que é isso? Peraí, véi! Aqui que cai... Peraí, véi! Como é que é o negócio? Vou botar aqui, ó! Isso aqui é a 13, não é a 12! Gente, sabe onde eu tô? Eu tô num lugar que eu curto demais, que os caras são muito chegados. Bom, quem viu essa marca aqui durante o programa já entendeu onde eu tô, quem conhece, né? Quartel Designer! Os caras que são demais, velho, sabem tudo. Aí fazem projetos de site, capa de CD, muitos artistas aí. São grandes parceiros também, grandes amigos. Muito obrigado aí, a turma do Quartel, Marquinhos, o Rafa, o Mário, todos vocês aí. Muito obrigado por nos receber tão bem. Aliás, eu fiz um... Eles têm um programa aqui, muito legal, que eles passam na web. Quando que é? De quando em quando, hein, Marquinhos? Não tem a data. Cheguei, Marquinhos, cheguei, Marquinhos. Vamos, bota as véi aí, vai ter o Bob Marquinhos. Ah, Marquinhos! Fala, véi, beleza? Bom demais, Marquinhos. Como é o nome do programa que vocês fazem aqui? É o Web Show da Quartel Designer, né? O Web Show da Quartel Designer. Se você entrar no YouTube aí, já viu um cunhado aí. Eu fiz um com o Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos Almeida. Isso, Marquinhos Almeida, a gente fez no ano passado, foi bem legal. Foi legal, de Marquinhos, foi? Foi. Olha um trechinho, olha um trechinho com o Marquinhos Almeida aqui, eu e o Marquinhos Almeida aqui, nesse lugar. Vocês estão aí? Que maravilha! Olá, muito bem-vindos aqui à Quartel Designer no Web Show. Maravilhoso, tudo bem? Eu sou o Alex Passos, apresentador do Balaio e Bico aqui na Quartel, nessa noite maravilhosa. Que bom que vocês estão ligados aqui, porque, afinal de contas, podemos garantir duas coisas. Um bom dedo de prosa e música de primeira, afinal de contas, o nosso convidado é nada mais, nada menos do que ele, o Marcos Almeida. Palma auditório! Aê! Que beleza, Marquito! Tudo bem, lindão? Cara, quanto tempo que eu não te vejo. Pois é, começamos o dia juntos hoje. Pois é. Na Super FM, né? E vamos terminar o dia juntos também. Que honra. Isso é profético. Isso aí tem alguma conspiração divina. Não, isso aí é muito pecado, Senhor Deus está fazendo você pagar. Nós estamos fazendo você pagar, vai me agar e vai sofrer, na mão do Alex. Vamos, Hulk Mack? Vamos? Vamos lá. A cidade foi tomada pelos homens. Na cidade dos homens. Tem gente que consegue ler, mas os outros estão nesses pra ti. Eu canto Keith Green. Você canta o quê? A cidade está cheia de sons. Na cidade dos homens. Tem gente que consegue ouvir. Mas os outros estão surdos pra ti. Aí, ó. Fala, Roberto. Eu venho jogando tudo pra fora. A verdade apressa a minha hora. Vem. É bela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora. Vem. Jogando tudo pra fora. A verdade apressa a minha hora. Vem. É bela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora. Maravilha. Quartel, deixa o contato aí. Cara, a gente tem o nosso site, né? Quarteldesign.com. Lá tem alguns trabalhos que a gente já fez. E acessa lá que você vai gostar. Entra no site. Se você não gostar do site, eu não contrato os caras. Se o site desse não for bom, você não precisa nem contratar os caras. Mas se for bom, eu chamo os caras aqui. Marquinhos, obrigado, meu velho. Obrigado mesmo. Fica com vontade. A carta é sua. Muito bem. Jesus, não posso viver. Jesus, não posso viver sem tua luz. Não posso viver. Jesus, não posso viver. E é isso, ó. Vamos ver a lanqueira. Aqui, ó. Esse aqui é o DVD. Seu primeiro DVD, né, velho? Primeiro DVD. Primeiro de muitos. Se Deus quiser, com certeza. Que é demais, velho. Vamos curtir. Qual é a nossa canção? Essa é Não Posso Viver Sem Tua Luz. Nossa. Ai, Jesus. É em homenagem ao patrocínio da CEMIG. Que legal. O que foi? Foi ruim. Foi. A piada foi ruim. Mas a música é boa. Pode tocar aí. O que foi? O que foi? O que foi? O que é? 秘ó. O que foi? Se inscreva no canal Eu conhecia só de ouvir falar Das coisas que eu mal podia crer Um Deus amigo, companheiro de ser Viver com Ele não há nada melhor A paz eterna, o amor maior E verdadeiro nele encontrei Daqui pra frente tudo vai mudar Com Sua presença certa em meu viver Jesus, não posso viver Jesus, não posso viver sem Tua luz Não posso viver Jesus, não posso viver Não posso viver sem Tua luz Conhecia só de ouvir falar Das coisas que eu mal podia crer Um Deus amigo, companheiro de ser Viver com Ele não há nada melhor A paz eterna, o amor maior E verdadeiro nele encontrei Daqui pra frente tudo vai mudar Com Sua presença certa em meu viver Jesus, não posso viver Jesus, não posso viver sem Tua luz Não posso viver Jesus, não posso viver Vai lá, guitarra Vai lá, guitarra Vai lá, guitarra Jesus, não posso viver Jesus, não posso viver Sem Tua luz Não posso viver Não posso viver Jesus, não posso viver Sem Tua luz Não posso viver Sem Tua luz Não posso viver Sem Tua luz Não posso viver Não posso viver Não posso viver Sinto a luz Muito bem, que sensacional. Onde você gravou esse DVD, velho? Esse DVD eu gravei em Goiânia, na musical Rorissa, uma loja de instrumentos musicais que tem lá, muito bacana. Muito bom. Josimar Bianchi, curtiu aí? Legal demais, né? Pois é. Tem alguns caos aqui também, algumas histórias maravilhosas. Você é mentira comediante também um pouquinho, né? Não, porque eu sou um cara muito tímido, sério. É, eu sei. Meu barco é pequeno e grande é o mar Jesus segura a minha mão Ele é meu minuto e tudo vai bem Na viagem pra Jerusalém Meu barco sem Cristo Ao céu não irá As águas o afundarão Mas quando Jesus Meu barco guiar No céu poderei Alcançar, alcançar, alcançar Alcançar, alcançar Muito bem, sensacional. Josimar Bianchi voltou agora, chegou agora, não tava vendo o nosso programa? Perdeu o primeiro bloco? Não tem problema não, tem muita água pra rolar aqui no nosso programa Tô recebendo meu amigo Josimar Bianchi, um talento, um showman Tá aqui, ó, esse aqui é o seu primeiro DVD Josimar Bianchi Tem aqui também, ele cantou essa canção Desceder infantil aqui, ó Esse aqui eu não tinha conhecido não, velho O Pequenininho Pequenininho, bem mineirinho Pequenininho O cara do seu nariz, por exemplo É, exatamente Mas eu pedi o cara pra fazer o desenho Você vê que ele colocou de frente Senão eu ia gastar muito dinheiro com a capa, rapaz É verdade Ô velho, esses barulhos que você faz aí Com a boca e tal Como é que começou essa onda? Então, como é que é o nome do rapaz, desculpa Dos games aí que você falou? Igor Scalino Ele é um responsável pelo meu trabalho Ele é, por quê? Porque isso começou eu ouvindo os sons dos videogames Aí eu fiquei fazendo isso, fazendo isso Aí eu fui aprendendo e... Faz uma guitarrinha, uma guitarrinha aí Junto com o violão Ok, vamos lá O som de guitarra Eu fico bobo, cara E aí começou eu brincando, cara Brincadeira Mostra o cara do seu João Mostra o cara do seu João Mostra o cara do seu João Gostou, seu João? Gostei muito O cara não é bom? O cara conhece Também que você tá aí babando, hein? O cara é bom, né, seu João? O cara é bom mesmo Que legal Hoje eu tô aqui com o Josmar Bianchi Meu querido amigo Que eu tenho muita admiração Ele tá lançando seu novo DVD aqui, velho DVD Tem nome desse DVD? Josmar Bianchi ao vivo Arquivo Arquivo Por que arquivo? Porque foi um... Na verdade foi um junta de todos os anos anteriores, né Dos CDs anteriores E... Que eu considero como projetos arquivados, né Vamos fazer um pupurri aqui, ó Eu falo o nome da música Você vai no coro dela aí Atenção Vamos lá É... Moda-me Tuva doce presença Meu maior prazer Sol, amor Sol, amor Lança a luz no meio Na escuridão Na estrada Nas estrelas Nas estrelas Ah, meu Deus Eu não sei nem ler É na... É nas estrelas Isso aqui é um cara pé no chão, né É nas estrelas Não, é nas estrelas Não, o negócio é nas estrelas É nas estrelas É um cara pé no chão É o contrário É nas estrelas, velho Na estrada Nas estrelas Nas estrelas Nas estrelas Excepcional E teve o Cardoso No trompete São duas participações Que abrilhantaram muito Esse trabalho Vamos escolher mais uma Faixa aqui Vamos lá Coloca aí Todos são iguais Todos são iguais? Todos são iguais Toca aí Todos são iguais Josmar Bianchi Roda aí Todos são iguais Quem não fez O que devia Mas só fez O que queria Vai ter Que se explicar Timidez Ou covardia Estupidez Ou valentia Vai ter Que se explicar Diante de Deus Não se esconde Nada de bom Ou de ruim Deus sabe de cor A intenção dos homens Começo, meio e fim Pois diante de seus olhos Toda luz Como o sol Do meio dia Todos são iguais Todos são mortais Diante dele Não existem grandes Ou sobrenaturais Todos hão de ver Todo seu poder Céus e terra Anjos e homens Se curvarão Diante do rei E aí E aí E aí E aí Quem faz a vida Não faz de conta Só se engana E não se encontra Porque Fugir não é viver Quem procura liberdade Nunca foge da verdade Porque Fugir não é viver Diante de Deus Não se esconde nada De bom ou de ruim Deus sabe de cor A intenção dos homens Começo, meio e fim Pois diante de seus olhos Toda a luz Como o sol do meio-dia O sol do meio-dia Muito Josimar Bianchi Que DVD bacana Viu que som legal E ele com essas Você que Como é que Tudo que você vê Você quer fazer som? É, eu gosto demais De pesquisas, né Então eu fico na internet Às vezes Um bom tempo do dia Pesquisando sons Eu linko isso Com violão Com boca Aí a gente Acaba descobrindo Esses sons Da garrafinha pet Por exemplo Foi um trompetista Que me ensinou E Fazendo com humor E com a boca Como é que você consegue fazer Com a boca? Ah, primeiro Você tem que fazer isso Que isso Tô brincando Rodiz de língua Que isso Você é um doido Faz de novo um pouquinho Só com a boca Faz com o violão E a boca Com o violão Que é isso, bicho É, a gente vai bem Se tiver essa barriga Com a minha Podia ter percussão Na barriga O problema é que Se a gente bate na barriga Não deixa esse negócio Bate a barriga O som só em outro lugar Ai, ai, ai Muito bem Deu até fome, hein Oh, rapaz Eu tô com fome Música Pra quem tá com fome Cadê? Vamos ver Pensa rápido Vem dizer ao Senhor Vós todos os servos seus Que buscam sua paz E nas horas da noite E aí vai O que você tem que ver com fome? Ah, você vai nesses lugares com medo Passando esses sertanejos Entendi Aqui Me conta uma coisa O que você gosta mais? Compor, cantar ou tocar? Eu gosto das três coisas Eu Agora, o momento assim Que eu mais gosto É na hora que eu canto E toco o que eu compus Eu gosto Canta e toca o que você compus, então Essa é nova Tá no forno ainda Baseada em Em Mateus 6 Falando de graça O Senhor entende Falando de um são O Senhor entende Falando de cura O Senhor entende Falando de amor Nem se fala Falando de perdão O Senhor entende De misericórdia O Senhor entende Falando de ouvir O Senhor entende Falando de amor Nem se fala Quero levantar as minhas mãos Oferecer o melhor de mim Conhece o meu mundo Não há o que esconder Eu me apresento Eis o que sou Sei que o meu mundo O Senhor conhece Mas já é parte De tudo o que sou Remido, lavado Salvo, escolhido Nova criatura Pelo seu Amor Amor É aquele texto É baseado naquele texto Que fala que quando a gente for orar Para fechar a porta do quarto E orar com o Pai Que vê a gente em secreto E aí você pode falar Qualquer assunto com Deus Que Ele entende Mesmo que seja o pior assunto Ele entende Muito bom E como é a sua forma de compor? Você tem que ter o seu tempinho quieto? Às vezes vem do nada assim? Como é que surgiu? Paz, isso varia demais Eu assim Eu componho pouco Mas às vezes eu estou dirigindo Por exemplo Outro dia estava Uma pancada de gente Falando na minha cabeça No carro E eu comecei Pensar numa letra Desligou de todo mundo? Desliguei, rapaz E comecei a escrever uma música E aí acabou que saiu E depois ninguém acreditou Eu falei assim Eu vou gravar Para vocês acreditarem Qual a música é? Agora vamos ver se eu lembro Mas tens, né? Cristo meu mestre em Salvador Único, santo, eterno, poderoso Aí vai Entendi Esqueceu Esqueceu Manda uma de João Alexandre Eu sei que você é fã do João Alexandre Gosto muito do João Uma que você gosta dele É... Vamos pensar numa aqui Como será o futuro Do nosso país Bem contextualizado Eu acho que foi escrito há muitos anos Mais um outro bem Surge a pergunta No olhar e na alma Do povo Cada vez mais cresce a fome Nas ruas Nos morros Cada vez menos dinheiro Para sobreviver Onde andará a justiça Outrora perdida Sone a resposta na voz e na vez De quem manda Homens com tanto poder A gente feliz 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 Brasil Há uma esperança Volta teus olhos Pra Deus O justo juiz Muito bem aí Você que não conhece essa música Fala assim Nossa Acabou de compor Porque Isso é velho Bem antiga E não muda muita coisa Nada Vale pra hoje Até quando essa música Vai valer Meu Deus do céu Muito bem Olha que beleza Curtiu aí Sensacional né Velho O programa acabou Passou rápido né Foi bom demais Vamos encerrar com mais uma canção sua aqui Qual que sua patrô escolheu ali Foi Imaginando o céu Imaginando Por que você acha que ela encontrou Por que você acha que ela pediu essa música Ela pediu essa música Porque Eu tenho certeza Que ultimamente A gente tem pensado muito no céu A gente Lá em casa Que eu digo né Nós falamos pouco sobre o céu O evangelho tem falado muito das coisas terrenas Do que eu posso adquirir Do avivamento Baseado em matéria né E acho que a gente precisa Acredito que a gente precisa Falar mais do céu Que a nossa real morada E isso a gente precisa sonhar E isso a gente precisa pensar O tempo todo Nossa Fechou bem Muito bem Bom É claro que durante As apresentações aqui do Josimar Você viu o contato dele aí Mas não custa nada Reforçar aqui Com certeza Então fala Com certeza Mas não fala Fala Marmota Porque eu estou lembrando Você conseguiu conquistar a sua esposa Mostra a esposa dele Como é bonita Mostra ali Não marque não É ela Olha lá Que beleza Não sei como é Marmota que você é Jeca tatu danado Como é que você Rapaz É de Deus Que Deus dá Muito mais do que a gente pede Ou pensa né E aí Deus me deu a Elisa Que me apoia assim 200% do ministério Ela nunca fez uma proposta Assim Você escolhe eu Violão Não Ela fala assim Você podia escolher mais aquele violão ali Aquele ali também Aquele ali Até porque o Josimar um dia chegou Num bar Com os amigos Botando papo Jogou na sinuca Eu estou aqui Aí perguntaram Você gosta dessa esposa Ele falou assim Gosto Gosto E de violão Nossa É tipo Rapaz Isso me complica Nossa Que violão Não dá demais Deixa eu me defender Isso é porque minha esposa É um violão Ah Boa Deixa o contato aí É isso Vamos lá Eu estava tentando lembrar O telefone novo Que eu voltei para Belo Horizonte Gente Tem um ano que eu voltei para Belo Horizonte E um ano não deu para decorar o telefone novo Não Agora a gente Porque um ano é pouco tempo para decorar o telefone É verdade É Tem o site JosimarBianchi.com É Meu telefone particular É 9143-2827 Ou 3389-5298 Falecom Arroba JosimarBianchi.com E aí gente Você pode entrar também no ProzaeCanto.org Que é um evento maravilhoso Que acontece todo final de junho De 24 a 27 De junho Esse ano Você não pode perder É um evento top mesmo Top mesmo É impressionante a qualidade musical É um evento que o Brasil tinha que conhecer O Brasil tinha que conhecer Para a gente encerrar Qual a maior dificuldade de fazer a arte que você faz No Brasil Faça o protesto Ok A maior dificuldade é que a gente não tem a mídia A gente não tem a mídia Eu faço a arte que eu gosto de fazer E tem muita gente que curte esse tipo de arte Só que infelizmente ou felizmente A gente não é mostrado E eu dou graças a Deus sua vida Porque deixa eu mostrar meu trabalho aqui na Rede Super Então antes de mostrar o vídeo Para encerrar Para Quartel Designer Presente para Quartel Não sei se soubeu tão bem Cheguei Rafa Eu vou receber o marquinho aqui Não falei com o Rafa ainda Rafa obrigado mais uma vez Beleza Pode contar sempre com a gente Parceria aqui Quartel Designer Já falamos aqui do site também E tem previsão de quando vai ter outro web show aqui? Olha Sem previsão Mas quando te vem a gente avisa no site Mas entra no Youtube No Youtube tem vários né? Tem vários Muito foi de Israel, Salazar Não foi? Foi de Israel Muito legal Pode entrar lá no Youtube Que vocês vão conferir Maravilha Muito bom Obrigado viu Para Quartel Designer Só um trechinho de alguma coisa De presente para eles aqui De presente A clássica sucesso em todas as paradas de ônibus Música sua Essa é do Dalton É isso que eu falei Do seu irmão Isso Música Música Sei que tu estás aqui Há uma expressão de amor Sinto tua presença em mim Quero te louvar Sei que tu estás Aqui Há uma expressão De amor Sinto tua presença em mim Quero te louvar Muito bem Batemos o papo aqui com o Josimar Bianchi Ó o DVD caiu Véi Ó pra você ver Pô caiu não Foi lançado Foi lançado Foi lançado Foi lançado Foi lançado aqui no programa Você pensa rápido hein É aí ó Coisa boa Pra encerrar aqui então Imaginando o céu É isso mesmo? Imaginando o céu Muito bem Valeu gente Semana que vem Tá de volta Muito obrigado aí A Academia Malhação Muito obrigado mesmo Ao Xará Itália Muito obrigado Ao pessoal do Avante Muito obrigado A Tonziro A todos vocês que apoiam o Balaio Muito Muito obrigado E até semana que vem Valeu Imaginando o céu Eu fico Pensando na beleza Eu vivo Os anjos ao redor cantando Hinos de louvor a Deus Imaginando o céu Eu fico Pensando na beleza Eu vivo Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais E se inscreva